Três pessoas ficaram feridas depois de um capotamento ontem à noite na Avenida Arthur Thomas, na Zona Oeste de Londrina. Quando a equipe do SEAT chegou para atender as vítimas, o carro já havia sido desvirado por populares. O Celta ficou destruído e foi parar sobre a calçada. O acidente aconteceu quando o carro que vinha pela Avenida Arthur Thomas entrou na Tiradentes, acabou rodando e capotando. No veículo estavam quatro pessoas, três mulheres que foram atendidas pelo SEAT e o motorista. Que não foi encontrado no local. Franciele Reis, de 22 anos, foi colocada na tábua e reclamava de dores nas costas. Silvana Aparecida Andrade, de 38 anos, e uma adolescente de 16, estavam apenas com escoriações. Bom, essas vítimas estão estáveis, né? Embora a cinemática foi forte, o veículo capotou. Estavam de cinto de segurança algumas, mas nenhuma foi injetada do veículo aí. A princípio, pela cinemática, foram ferimentos leves. Elas, aparentemente, estão conscientes, não correm risco de morte. Sim, elas estão bem conscientes, nenhuma teve alteração aí, hermodinâmica alguma, né? Todas estáveis. Vão ser encaminhadas aí para uma avaliação médica melhor. Destruição bastante grande no veículo, no entanto, o motorista não foi localizado. Sinal de que também deve estar bem, né? Provavelmente esteja, né? Porque senão ficaria no local aí para receber o nosso atendimento. Rapaz, que paulada que foi, hein? É, o capotamento, né? Quando se fala em capotamento, o carro vai destruir, literalmente, que você não sabe nem quantas vezes o carro capotou. Se capotar uma vez só, já destrói. Imagina, várias vezes. Mas ainda bem que as vítimas não sofreram ferimentos graves.